Mas fantástico Fantástico E isso é muito legal Porque assim Um tempo atrás Antes de eu pensar em voltar a mexer com essa parte do podcast Eu tinha uma revista na área da música E a Zap E eu tive o prazer de entrevistar Bandas gigantes Eu sempre ia atrás de bandas mais novas Eu adoro escutar o que é de novo Para não ficar parado no tempo Velho, o brasileiro não tem ideia Do cenário musical Mundial Os caras acham que Portugal ainda é safado E não é Não, é rock e roll pra caralho Você vai pra Suécia Você vai pra Alemanha, pra Finlândia Você tem muita coisa boa E eu vejo assim Cara Essa ideia de vocês trazerem esse projeto É gigante Porque você começa a ter Através do Miguel Miguel não esquece Depois de me mandar o seu Insta Cara, é pra gente colocar aqui também No descritivo O pessoal te seguir Claro Mas vai seguindo o Miguel Vai conhecendo outras coisas Porque o mundo Não parou O mundo não são apenas Dez indicadores do YouTube Dez indicadores do Do Spotify Tem muita coisa boa Muita coisa boa E outra cena Que nós queremos um bocadinho também Cobrir Em Portugal também não soube muito O rock and roll do Brasil E eu penso Porquê? Não faz sentido Nós temos a mesma língua Somos irmãos Em certos aspectos E queríamos um bocadinho Fazer chegar isso Fazer chegar a música rock De Portugal ao Brasil Que tem alta qualidade E quase ninguém no Brasil conhece E vice-versa As cenas brasileiras A Portugal E nós se calhar Com as nossas músicas originais Podemos um bocadinho Cobrir esse espaço E começar a trazer Essa música ao de cima Obviamente também temos Do lado internacional Para explorar Aqui como estamos em Londres Mas uma coisa Que me dava muito gosto Fazer era isso E acho que estamos aqui Encontrei aqui o Matheus Para pegarmos neste projeto Nesta bandeira E levar lá em frente Tanto é Que nesse projeto Com o meu e com o Miguel Que ainda nós estamos Estamos em processo De colocar nome e tudo Estamos compondo as músicas E começando já a gravar as demos E começando já a gravar as minhas E começando já a gravar as minhas E começando já a gravar as minhas